Os socorristas contaram com detalhe o que a vítima teria dito. Essa mulher teria contado para esses socorristas que foi o homem, marido dela, que ateou fogo no corpo dela. E depois ela tentou impedir a fuga dele para chamar a polícia. Mas em conversa com o homem, que pouco tempo depois foi identificado pela polícia, que também estava sendo atendido em uma unidade de saúde aqui da cidade, ele disse para a polícia que não foi ele que colocou fogo na esposa, ela teria pegado um galão com combustível, com álcool, e colocado fogo nele. E os dois se atracaram, caíram no chão, houve um princípio de incêndio inclusive no imóvel, mas pouco tempo depois ele resolveu pegar as chaves do carro e sair do local, e que teria sido impedido, ou ela tentou impedi-lo de sair do local. Rafa, ele foi levado para a delegacia, a polícia civil está apurando, está investigando esse caso, mas essas imagens impressionantes, e dá até uma certa aflição para quem assiste, acredito que você também, e o amigo e amiga do Balanço Geral que está assistindo a essas cenas, dá uma certa aflição, porque essa mulher, numa tentativa talvez frustrada ali de impedir a fuga do marido, que teria ateado fogo nela, ou até mesmo na casa, nessa tentativa ela pula na frente do carro, fica presa ali no capu, e a imagem mostra o momento em que o veículo sai do local. Rafa, nós estamos no pé desse caso, tentando entender o que realmente aconteceu, e principalmente a polícia civil, que deve agora, a partir dessas imagens reveladoras, buscar aprofundar mais sobre esse assunto e entender. Foi uma tentativa de feminicídio? Foi uma briga ali, uma luta entre os dois? Foi uma agressão, multa nessa violência doméstica registrada nesse condomínio, na região do bairro Pequiz? A gente continua acompanhando essa história, continua acompanhando esse caso, mas essas imagens mostram um pouco do que aconteceu nessa residência, na noite anterior, quando, segundo a polícia, houve uma primeira discussão, porque o marido teria ido na casa da ex para ver o filho, ou deixar o filho, e ao retornar, os dois brigaram, passou a noite, logo de manhã, essa confusão começa a ficar mais quente, mais agitada, porque os vizinhos relataram isso para a polícia, e terminou dessa forma quase que trágica. Mas podemos dizer que trágica, né, Rafa? Porque tem uma mulher no hospital tentando se recuperar depois dessas queimaduras, depois de ficar presa ao capu, tentando impedir a fuga do marido depois dessa confusão. Nosso jornalismo continua acompanhando esse caso, nós estamos em cima. Precisamos esclarecer o que de fato aconteceu nessa história, dessa violência doméstica registrada aqui em Uberlândia, na região do bairro Pequiz. E os moradores, imagino eu, assustados até agora, né, Rafa? Exatamente, nós estamos à disposição dos envolvidos, hein? Põe o WhatsApp na tela, por favor. Você que está envolvido nessa história da família, quer conversar com a gente, o WhatsApp está aí, ó, 997-98-9900. Agora, essa mulher se arriscou demais, sabe? Esse homem, evidentemente, fez tudo errado, né? Como que pode seguir com o carro, né, em velocidade, e com a mulher presa no capô? Não, não poderia ter feito isso. Colocou em risco a vida dessa mulher, que, segundo informações, já estava ferida por queimaduras. Agora, ela também se arriscou demais, indo para cima, né, do carro, se segurando no capô dessa forma. Que situação! Você que é do bairro, você que é da região, sabe de alguma coisa, converse com a gente, fique à vontade, fique à vontade para compartilhar imagens. Passou pela sua rua, tem imagem de câmara de segurança, compartilhe com a gente. É a correria das pessoas depois, ó, a correria das pessoas depois disso tudo. E a gente tenta entender, nós conversamos com alguns vizinhos, alguns moradores ali, e ninguém quer falar, todo mundo está com medo, todo mundo está com medo, ninguém está querendo entrar aí nessa história, nessa discussão. Isso é muito sério, viu, gente? Muito, muito sério. Por pouco não acontece aí uma tragédia, por pouco não acontece uma tragédia, a polícia está tentando entender os dois lados dessa história, e o nosso jornalismo está acompanhando de perto, amiga e amiga. Isso é muito sério.